Mariposa Noturna Em noites escuras Mentindo pra todos Que salvo e amar Boêmios da noite São seus companheiros E falsos amigos São seus celesteiros Mariposa Noturna Quem é o seu bem És dama da noite Mulher de ninguém Com seu violão Começa a tocar Qualquer uma canção Pode cantar Trazendo tristeza É seu coração A dama da noite Não sente paixão Boêmios da noite São seus companheiros E falsos amigos São seus celesteiros Mariposa Noturna Quem é o seu bem És dama da noite Mulher de ninguém Mulher de ninguém Do lado de ninguém Kangel